Bom, olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Dan Robbins, antes de mais nada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal E hoje vamos mostrar aqui em Val, Rai, como conseguir mel É, eu ainda não cheguei a fazer, mas já descobri os macetes para vocês aqui É o seguinte gente, eu estou com um arco aqui, tá vendo? O que a gente vai fazer? Pessoal, tem um lobo aqui, fiquem cuidado gente Aqui essa região tem um lobo É, tá bom, é o seguinte, antes de mais nada Aqui, vocês vão perceber aqui, que tem uma colmeia, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou tirar o arco de flecha Tá, flecha normal de madeira, tá? Aqui tem uma colmeia, tá? Bem ali, ó Ai, cacete, tem um bicho aqui Matar esse bicho primeiro Matar esse bicho primeiro, pegar a primeira dele Vou atacar ali, ó, tá? Bem ali tem uma colmeia Cadê? E aí, olha ali, olha Caiu, tá vendo? Caiu e saiu um pouquinho As abelhas vêm embora, ó Agora aqui a gente vai pegar o que a gente conseguiu, ó Mel O que mais? Mel Eu preciso pegar a abelha rainha, tá? Aqui, ó, abelha rainha, beleza? O que a gente vai fazer? Vamos voltar agora pra lá, pra nossa casinha Não sei se tem mais alguma coisa aqui, porque eu não entrei aqui, né? Um cesto também, ó lá Vamos pegar tudo isso aqui Uma pena que é legal Pra produzir flecha de fogo Hummm Mais nada, né? Vambora Vamos voltar pra nossa casa Segura a piteca aí E é bom que vocês vão acompanhar o que eu preciso fazer pra montar Deixa eu daria, vou vir aqui pra minha casa Por que eu não tenho portal ainda, né? Ainda não tem portal Mas tem portal, viu? Alguns amigos estão bem adiantados no jogo E fizeram cada coisa já, meu E eu tô vendo sozinho Pra não ter essa interferência, né? Porque eu poderia muito bem estar entrando em alguns servidores Pegando alguns itens, mas a gente tá fazendo na raça Na raça, como a gente fez no Warframe, né? Tá, vamos lá Vou voltar ali Lembrando, eu tô com a magia, né? Daquele primeiro boss Vocês viram pro vídeo anterior Então minha estamina Ela acaba consumindo muito pouco, né? Então a gente fica bem mais forte aqui Pra lá Isso é pra lá Se no caminho eu tiver algum trollzinho, a gente mata ele Descansar um pouquinho aqui, ó Porque a gente fica sempre atento, gente Os barulhos assim Esse jogo é bom É um jogo pra poder ouvir Bem alto som Porque Algumas coisas você passa E você não percebe, viu? Vamos lá Vou chegar na minha casa ali E o bom que eu vou mostrar pra vocês aqui, gente Como tá ficando O negócio tá ficando gigante, rapaz Comecei fazendo barraquinha Deixa eu passar esse cara aqui, tá bem? Ele não vai parar de vir atrás da gente, né? Não vai parar Vou pegar a resina dele Porque assim, a gente usa muita resina no jogo Então... Ó, peguei aqui, beleza? Vamos lá Aí eu vou construir Eu já peguei aqui, ó Lembrando, ó Peguei o que? Peguei, ó O mel Que você pode comer, tá? E peguei também a abelha rainha, tá? A gente já quer produzir mel Aqui eu tirei o qualquer flash naquela colmeia, tá? Ó Olha só o tamanho do fosco que eu fiz aqui, ó Agora eu vou pular Ó Ó o fosco Todo o meu local Eu fiz com o fosco Eu vou fazer um vídeo só se fala sobre isso Que é como proteger a sua construção, né? Eu protegi bem isso aqui, viu? Nossa, a construção tá... Vamos lá, vamos lá Beleza Vou só entregar algumas coisas, viu? Eu deixei até aberto aqui, viu? A primeira coisa que eu vou fazer É já reparar algumas coisinhas Vem aqui na minha bancada Reparo, ó Tá? Vamos lá Ver que eu tenho que guardar aqui A ladeira, tá? Vamos lá O que a gente tem aqui, ó Vamos lá Deixa eu só ver aqui o meu baú Que eu tô apontando na coisa aqui Vamos ver que eu posso guardar aqui Pedras Vou guardar essas pedrinhas aqui Então vai ficar cheia Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Eu tenho aqui, ó Olha lá Ambar, né? Aqui... Ah, não Aqui já são... Vamos guardar essas pedras aqui, ó Tem duas só Vou guardar algumas coisinhas aqui Bom, o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que construir Na minha barraca Só tirar essas penas Mel, ó Tá vendo? Tem uma abelha-rainha aqui, ó Tá vendo? Tem outra abelha-rainha, tá? Beleza? Já tenho dois mel e duas abelhas-rainha Beleza? Olha lá Abelha-rainha Beleza? E temos aqui mel Deixa eu só desorganizar aqui, ó Deixa eu tirar um pouquinho essa... Tô com muita coisa no inventário Deixa eu tirar a comida aqui Ahn... Vou deixar esse aqui também Vou fazer o começo aqui Pena, acho que tá aqui em cima E o jogo desse Tem que construir um monte de baú, tá? Você pode organizar O meu tá meio bagunçado Vou tirar essas penas daqui, ó Beleza Tá aqui, ó Agora já dá Eu vou pegar aqui Vou pegar uma abelha-rainha, tá? Daqui eu peguei lá Vou deixar aqui a abelha-rainha Vou deixar aqui a abelha-rainha Vou deixar mel também Não sei se tu vai pedir mel O que eu vou apertar? Vou apertar os seis aqui, tá? E tô aqui, ó Pra construir uma colmeia Olha lá Tá pedindo uma colmeia Presta atenção ali, ó Dez madeira Abelha-rainha Uma e uma bancada, tá? O que eu vou construir? Eu não vou pôr aqui perto Eu não sei É abelha, né? Você pode pôr aqui perto da sua casa Então eu vou pôr um local aqui, ó Que eu sei que eu não venho muito Vou acabar pôndo aqui, ó Tá? Tem até uma bancada aqui, ó Eu vou acabar construindo Eu vou acabar construindo aqui, ó Esse cantinho aqui Beleza? Ok, como é uma... Vou mais pro canto aqui Vamos construir aqui, vai Beleza? Vou pegar aqui, ó Vou pegar aqui, ó Ah, mas tem que fermer a minha bancada Se não consigo subir de nível Tem isso também Tem isso Acho que elas vão me ferroar, né? Deixa eu ver A minha bancada tá aqui Eu vou pôr esse mel aqui Aqui atrás, ó Pronto Aqui é um local que eu não vou muito, ó Vou construir a bichinha aqui, ó Beleza? Vamos lá Vou apertar os seis de novo Vou pegar a que construir aqui, ó Beleza? Vamos colocar aqui uma Vamos construir Tenho duas, na verdade, né? Vamos construir duas Né? Tenho duas Beleza, tá aqui, ó Vou apertar uma aqui Aí vai acontecer, gente Com o tempo, ó Conferir a abelha, tá vendo? Tá vazio, ó Abelhas estão felizes Olha lá Abelha... As abelhas precisam de... Mais... Abelhas precisam o quê? Abelhas precisam de mais espaço aberto Ah, desculpa Mas tem que ficar aí Ah... Sério mesmo, cara? E se eu destruir isso aqui Como é que vai ficar? Ou disso? Isso aqui, ó Vamos lá Pegar essa aqui Não sei se eu vou morrer Mas eu vou morrer Aqui... É isso aí Vê se eu pego a... Abelha Voltou? Abelhinha? Aqui também a rainha Vamos por cima Vou colocar nesse canto aqui E vou colocar uma outra Mais aqui, ó Vamos colocar esse aqui, ó Vamos ver se eles vão precisar Vamos chiar Seis de novo, né? Vamos aqui, ó Tá, vou apertar um Conferir abelhas Tá Ó Abelhas precisam de mais espaço aberto? Caramba Bom, gente Enquanto eu resolvo Aonde eu vou colocar esse daqui Vou apertar o seis de novo Tá? E vamos destruir daqui Pegar madeira Porque pega madeira Abelha é rainha, né? Bom Essa aqui tá de boa Conferir abelhas Elas são felizes Beleza, tá vendo? Caramba Onde eu vou colocar essa abelha aqui? Aqui Não tem nenhum lugar assim Que eu possa colocar as bichinhas Ahn... Vou deixar lá por enquanto, vai Tá? O que vai acontecer, gente? Com o dia, né? Com o dia Deixa eu pôr aqui, ó Guardar É o seguinte, ó Deixa eu pôr aqui, ó O que vai acontecer? Você vai ganhar o mel Certo? Porque as abelhas vão estar lá Você pode pegar esse mel aqui E consumir Olha só Olha a minha barra de energia Vou pôr aqui, ó Vou tirar um pouquinho aqui O mel é bicam Fazer acompanhado aqui, ó Tá vendo aqui a minha barra? Ó Estou com 54 de barra ali, certo? Agora eu vou consumir o mel Para ver 8 Olha só Viu? Olha lá, consumindo, subindo Tá? Vou consumir carne também Vou consumir carne E mais uma carne Ó Tá vendo? Olha lá E mais um rabo Não sei o que você faz aqui, ó Olha só Olha só a barra consumiu, gente Entendeu? O que aconteceu aqui, ó Eu tô Eu tô com uma dieta diferenciada agora Eu tenho um mel para consumir Olha só com essa barra consumiu Você viu? Eu tô com mel e com carne O mel me deu muita energia Tá vendo? Então isso que é excelente Você vai ter que matar um boss Em algum lugar Então vale a pena, gente Você vem aqui, ó Tá? Todo dia Você tem que vir aqui E coletar mel Tá? Beleza? Olha lá A colmeia vazia também, ó Quando tiver mel Elas vão estar aqui E aí você vem e consome Pega o mel E vem e guarda, tá? E aí eu vou ter que construir Um outro local aqui Para guardar aquela outra Colmeia também Beleza, gente? Esse aqui foi o nosso vídeo Deixa eu só voltar aqui, né? Esse foi o vídeo aqui De como construir e consumir Você viu que Olha só A minha barra de vida Que eu vou estar aqui, ó Tá? Então o que eu tenho aqui? Tem o mel Tem o Kali E tem aquele rabo grelhado Tá? O que acontece aqui? Você vai dar o TAB aqui, ó Espera aí Não dá pra dar porrada aqui, ó O que eu tenho aqui, ó? Olha só que legal aqui Eu tenho aqui Mel Eu tenho aqui Mítricos, né? Então quer dizer Com a comida balanceada Você vai ver que Olha só a minha vida aqui, ó A barra de vida Vocês não viram quando eu estava jogando Isso aqui E aí subindo, subindo, subindo Você fala onde vai, tá? Então eu tenho aqui, ó Hoje 110, né? Então eu tenho mel Que eu vou consumir agora mais mel Porque isso eu vou guardar E vou guardar a minha abelha aqui também Falou, gente? Então deixa o likezinho no vídeo É uma delícia consumindo Esse jogo é muito legal Valeu, pessoal Até mais Valeu